É verdade que temos um governo que está envolvido em inúmeros casos que são graves, temos aliás ministros a darem versões contraditórias ao Parlamento em dossias que envolvem milhões de euros como a TAP e o primeiro-ministro incapaz de explicar afinal quem é que tem razão, se é a ministra Mariana Vieira da Silviana Catarina Mendes que diz que há parceiros jurídicos que não se mostram ou se é o ministro das Finanças que diz que esses parceiros nem sequer existem. Portanto, enfim, e este é só apenas um dos múltiplos casos em que se nota que a causa pública não é tratada da forma como exige a democracia e a ética republicana, mas devo dizer que temos também é este problema de instabilidade no país. O silêncio do senhor primeiro-ministro sobre as questões da TAP é ensurdecedor e é mesmo muito difícil de explicar e neste momento o senhor primeiro-ministro já não se pode escudar em nenhum ministro para dar explicações, uma vez que nenhuma explicação do ministro vale, uma vez que o ministro diz uma coisa e o outro ministro diz o seu contrário. Este é mesmo um momento em que o senhor primeiro-ministro tem de começar a dar explicações ao país num dossiê em que eu julgo que fica todo o país chocado com a incompetência, a irresponsabilidade e a leviandade com que se tem tratado uma empresa estratégica para o país e que implica milhões de euros dos contribuintes. Nós seguramente levamos em conta todos os alertas do senhor presidente, mas como digo, não comendo nem descodifico. Acho sobretudo que era bom que a ideia de que há uma instabilidade no país servisse para discutirmos sobretudo as condições objetivas da vida das pessoas no país. Senão corremos o risco de haver um debate entre protagonistas políticos que não diz absolutamente nada às pessoas e isso é o pior da democracia.